Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e hoje nós vamos mostrar para vocês um dos maiores acidentes desse ano do nosso país, que foi entre Itaguaí e Itaí, na região de Itacoarituba, do estado de São Paulo, ali do lado de Avaré. Nós temos imagens e um áudio de uma, da testemunha não, porque tiveram outras, porque tinha várias pessoas transitando no local, mas o áudio das testemunhas do acidente. Então, fique aí para você saber realmente o que foi que aconteceu. Foi falha humana? Foi falha mecânica? Aí fica a sua opinião, deixe seus comentários, porque nós vamos ter aí o áudio das testemunhas do acidente. Vamos lá! Para vocês entenderem a gravidade, por que que morreu tanta gente assim? Então, o policial falou para mim lá. No que a carreta, que ela abre a tampa lateral de chapa de ácido de ferro, abriu, do que o ônibus pendeu para tentar desviar da carreta e a carreta também desviou do ônibus, no que bateu de lado, abriu a tampa da carreta. Do que abriu a tampa, a tampa foi passando roçando dentro do ônibus, levando todo mundo, não ficou nenhuma poltrona dentro do ônibus, nada, nada, nada. Então, caiu todo mundo arrastado na traseira do ônibus. Foi jogar todo mundo para trás do ônibus. Não é a frente estar caindo igual todo mundo estava falando, bateu de frente, todo mundo foi jogado para frente, não foi. A tampa foi levando todo mundo para trás. Jogou todo mundo morto já, a maioria, na traseira do ônibus. Mas Deus, irmão, a tragédia é feia mesmo, irmão. Deus fez uma obra hoje, um livramento na minha vida, só tenho a agradecer a Deus. Saí cinco minutos atrasado, que eu não se atraso. A gente pega o pessoal de Itacoarituba para Itacoaí. Vai o marcho na minha frente, eu como segundo e o Mauro como terceiro, que aconteceu o acidente. Como eu atrasei cinco minutos, o Mauro virou o segundo no meu lugar e eu o terceiro. E veio duas carretas ultrapassando, o primeiro ônibus conseguiu tirar. O segundo, que no caso era para ser eu, mas como eu estava atrasado, estava o Mauro no meu lugar, entre aspas, não conseguiu tirar, deu de frente. Aí abriu aquela prancha lateral da carreta, que é de duas carretas, teve trem, cortou o ônibus para o meio inteiro, irmão. Eu cheguei, eu vi tudo o que aconteceu, sabe? Até agora eu tomei em choque aqui em casa, tentando voltar ao normal. E, sabe, só agradecendo a Deus, porque era para mim estar na frente, era para mim estar nesse acidente e para mim não estar nem aqui, irmão. Pessoas pedindo socorro, pessoas sem perna, pessoas mortas, até agora foi atualizado 30. Mas eu cheguei para o primeiro lá, porque eu estava atrás, né? Tinha quatro pessoas, só que desceu do ônibus de 50. Então, Laura, aqui um caminhão parou na nossa frente, daí nosso motorista teve que frear com tudo. Daí o ônibus estava vindo atrás para não bater no nó e foi sair do asfalto, só que a carreta também, para não bater, também teve que sair. Então, daí a carreta bateu no ônibus que estava atrás de nós e o ônibus estava atrás de nós, bateu de raspão de nós. Graças a Deus, ninguém se machucou do nosso ônibus, sabe? Aí todo mundo ficou assustado. E bateu bem no ônibus onde eu estava, sabe? Eu vi tudo batido assim. Mas o ônibus que estava atrás de nós morreu, Laura. Muita gente caindo no chão, muita gente morta. Deus o liga. Muita gente caindo no chão.